Bom gente, nesse vídeo eu trago um assunto muito sério que é a depressão. A depressão é uma doença terrível, é uma doença que está atingindo muitas pessoas mesmo e que acaba até mesmo em suicídio. E essas pessoas precisam muito de ajuda. E quem conhece, convive com pessoas que tem esse problema precisa estar ajudando essas pessoas, estar observando essas pessoas e ajudar o máximo que puder essas pessoas. E nesse vídeo eu trago a biomassa da banana verde para vocês estarem conhecendo sobre essa biomassa que é um excelente tratamento caseiro para a cura da depressão. Então vamos lá ver como é essa biomassa. Então gente, a banana verde é um excelente tratamento caseiro para a depressão. A biomassa da banana verde, devido à presença de potássio, fibras, sais minerais, vitaminas B1, B6 e vitamina C. Ela é ótima para o tratamento contra a depressão. A banana verde contém um amido resistente que se transforma em frutose quando a banana amadurece. Mas para curar a depressão é melhor a banana verde porque o amido ainda não se transformou em frutose. E o amido é resistente e favorece o bom funcionamento intestinal e é um grande aliado do sistema imunológico ajudando a combater a depressão e outras doenças e até ajuda a emagrecer. E qualquer pessoa pode estar utilizando essa biomassa da banana verde que pode ser encontrada em loja de produtos naturais e também tem a farinha da banana verde. E para utilizar a biomassa da banana verde como um tratamento para a depressão deve-se consumir dois cubinhos por dia, um no almoço e outro no jantar. Você pode consumi-lo junto com a sua alimentação ou se você preferir você pode estar ingerindo ele sozinho mesmo. Aqui está essas bananas aqui verdes. O melhor é que a banana esteja bem verde mesmo. Porque quando ela vai amadurecendo vai se transformando, o amido dela vai se transformando em frutose. E para fazer a biomassa da banana verde você vai precisar de cinco bananas verdes orgânicas e cerca de dois litros de água. É melhor que a banana seja orgânica porque essas bananas com agrotóxicos não vai fazer o mesmo efeito das bananas orgânicas que as bananas orgânicas estão sem produtos químicos. Então, essas bananas orgânicas são bem melhores. Dê preferência às bananas orgânicas. E você vai lavar bem as bananas e depois colocar elas com casca mesmo dentro da panela de pressão com água suficiente para cobri-las. E levar ao fogo, deixar ferver por cerca de 20 minutos até as bananas ficarem bem macias. Aí depois você retira as cascas e bate no liquidificador com um pouco de água até formar uma mistura homogênea. Aí depois que você bater você vai colocar em uma forma de gelo ou em outra de sua preferência e levar ao congelador para estar congelando e já vai estar pronta para o uso. Então, essa banana verde ela é excelente para a depressão. E se vocês gostaram desse vídeo já vai deixando o like e quem não é inscrito se inscreve aí também. Compartilha esse vídeo que muitas pessoas precisam estar conhecendo essa biomassa da banana verde e qualquer pessoa pode estar fazendo porque é uma forma bem simples de fazer. Então é isso aí e até o próximo vídeo.